A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um dos objetivos do Almo Estradeira, nas nossas reuniões regulares, é nós fazer algumas atividades sociais. Então a gente tem por meta procurar fazer umas duas, três atividades no ano, junto a entidades que prestam serviço para a comunidade. E o nosso colega Toninho ali, o Paulinho, Paulinho Pneus, ele que deu essa ideia de nós fazer essa campanha do agasalho, que a gente não viu nenhum movimento para esse inverno. E a gente, como tem uma turma que tem disponibilidade de dar um tempo aqui e poder fazer essa coleta dos agasalhos, a gente resolveu fazer essa campanha. O objetivo principal é, a gente sabe que tem muita gente que tem agasalhos e coisa para doar, mas às vezes ele não tem tempo para trazer, né, ou gente que se predispõe a arrecadar esses agasalhos. Então a gente resolveu fazer essa campanha esse ano daí. E vocês já conseguiram arrecadar bastante? Já temos, acho que já temos umas duas, três caminhonetas cheias lá. Tem bastante gente já trazendo e amanhã à tarde então que nós vamos fazer um giro pela cidade com dois ou três carros e a turma de moto acompanhando para arrecadar nas casas de quem não pode trazer, né, daí amanhã à tarde. Amanhã às três da tarde. É, amanhã às três da tarde. E a saída vai ser da onde? Isso que nós vamos decidir, mas é bem provável que seja lá do posto Ipiranga, que daí a gente vem lá da entrada da cidade aqui para o centro. E qual será o destino dessas roupas já arrecadadas? As roupas, a distribuição dessas roupas vai ser através da igreja evangélica ali no Arroio Teixeira, né, já temos uma parceria com eles, aí eles que vão fazer essa, a gente quer entregar para alguém que realmente vai destinar para as pessoas, né, para os carentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí